Olá, ouvinte Global Mentoring Group, a gente está recebendo hoje no GMGCast, episódio 51, o Márcio Cupido. O Márcio atua com mentoria de carreira e para líderes, e ele vai falar um pouco dessa experiência dele, vai contar como é que ele chegou até o formato que ele aplica hoje nas mentorias dele. Lembrando que esse é um oferecimento Global Mentoring Group, aqui você transforma sua experiência em mentorias que impactam vidas e geram resultados extraordinários. Márcio, o palco é seu, se apresente, fale aí para o público que está ouvindo a gente, quem é o Márcio Cupido e como funciona a mentoria dele. Bom, primeiramente obrigado pela oportunidade, Cláudio. É sempre um prazer falar contigo. Eu fiz uma tripa certificação internacional na Global, foi espetacular, porque me trouxe o método da mentoria. Hoje eu participo também do Mastermind, com os mentores, está sendo muito interessante, que está me abrindo bastante caminhos, fazendo network, assim, de uma forma fantástica. Bom, eu tenho 47 anos, sou casado, pai de dois meninos, moro no interior de São Paulo, uma cidade chamada Rio Clara. Eu tenho aproximadamente 30 anos de carreira profissional. E eu posso falar com propriedade que eu passei por todas as, vamos falar assim, as escalas de uma carreira, desde auxiliar de produção, fui auxiliar de mecânico de automóvel, trabalhei em máquinas, enfim, eu fui galgando em uma carreira e a última experiência profissional que eu tive, antes de abrir a minha empresa, foi de gerente de garantia da qualidade de engenharia de processo. Nessa empresa eu cuidava de aproximadamente 70 funcionários, dentre eles supervisores, coordenadores, líderes, engenheiros, especialistas, enfim. E veio a pandemia, né? Eu fui desligado dessa empresa e eu montei uma empresa de consultoria que chama DMH Group. A gente usa o slogan que é a empresa de consultoria mais completa do Brasil, porque ela atende quase todos os cupos de uma empresa, né? Toda parte de projeto, engenharia de processo, qualidade, jurídica, enfim. Mas eu ainda estava faltando algo, que é essa parte da mentoria. Porque, assim, é um propósito de vida ajudar pessoas, ajudar a desenvolver pessoas. E, assim, eu gosto muito do Vicente Falcone, que ele é meu mestre, ele fala muito sobre qualidade e liderança, e ele escreve livros, tem mais de 80 anos, ele fala assim, pô, todo o conhecimento que eu obtive até hoje, eu tenho que deixar um legado de alguma forma, através de um livro, através de cursos, palestras que eu dou. Então, assim, eu acho que é uma oportunidade ser mentor, logicamente que a gente sabe que para ser mentor nós temos que ter passado a experiência para que eu consiga encurtar o caminho dos mentis, dos mentorados. Então, eu posso falar com a propriedade que eu consegui passar por toda essa escala aí, e está sendo uma realização muito grande, né? Ser mentor, porque hoje eu consigo ajudar pessoas de forma individual. Estou fazendo trabalho em empresa também, em grupos, né? Como você disse, na parte de carreira e de líderes. Então, assim, resumidamente, seria isso, Cláudio. Excelente, Márcio. Fala um pouco da tua atuação como mentor, Márcio. O que você aplica nas sessões? Como é o perfil do público que te procura? Como eu falei, né, a minha experiência aí dentro da empresa foi gerente, né? Então, o público que está me procurando é supervisão, a parte de coordenador, líderes e próprios operadores, né? Como eles me enxergam, né? Pô, ele chegou a um cargo de gestão. Então, ele vai ter como me ajudar. Hoje eu tenho um método que se chama DPS. Ele significa diagnóstico, com a letra D, né? Então, eu faço um diagnóstico, entendo como que está o momento do mentorado. Aplico várias ferramentas que eu aprendi aí na Global, né? Aí o método, a letra P seria o planejamento. Então, a partir do diagnóstico, eu vou entender qual o caminho, né? Qual o desejo do mentorado. O que ele precisa, o que ele almeja, o que ele tem de sonho, né? Então, eu vou fazer um planejamento, utilizando ferramentas também, como se fosse um plano de ação, né? Usando a metodologia SMART, que você fala bastante, né? Que é uma metodologia que é aquela parte específica, enfim. É uma metodologia que você consegue fazer um plano de ação de forma assertiva, né? Não vou entrar em detalhes aqui para não perder muito tempo. E o S significa sonho. Então, como a gente já conversou sobre isso, né? Eu sou como se fosse uma ponte, né? Entre o desejo e o sonho. Então, eu vou encurtar esse caminho para que o mentir, o mentorado, através do desejo, ele alcance o sonho desejado, né? Então, através da minha experiência, logicamente que, quando você faz de forma individual, você consegue fazer de uma forma personalizada, né? Em grupo, aí você vai ter que fazer de uma forma mais abrangente, que você consiga, vamos falar assim, identificar as necessidades do grupo e trabalhar nesse sentido, de forma a que o grupo tenha um desejo e realize o sonho através de ferramentas. E a parte de liderança, assim, pela minha experiência, Cláudio, eu vejo que tem dez pilares que são imprescindíveis na liderança. Primeiro pilar que a gente trabalha, ética. O que seria ética? É amor ao próximo. Simples assim. O que eu não quero fazer para uma pessoa, o que eu não quero que a pessoa faça para mim, eu não vou fazer para a pessoa. Se eu for tomar uma atitude, por exemplo, eu tenho que pensar assim, eu vou prejudicar essa pessoa agora ou mais para frente. Então, assim, aí a pessoa tem que tomar a decisão. Mas ética, de novo, cita o nome do Vicente Foucone, ele fala que ética é simplesmente amor ao próximo. O segundo pilar é empatia, se colocar no lugar das pessoas, isso é importantíssimo para o líder. A parte de inteligência emocional, porque, assim, a gente sabe, quando você está dentro de uma indústria, você recebe pressão para produzir, para fazer com qualidade, para atingir as metas. Você lida com todo tipo de pressão e você tem que ter inteligência emocional. Isso aí, para mim, é um dos aspectos mais importantes do líder. Logicamente que eu estou falando bem, de uma forma bem resumida, os pilares aqui, Cláudio, porque a gente tem pouco tempo. Uma outra parte é boa comunicação. Por que disso? O seu liderado não pode ter dúvida do que ele precisa fazer. Logicamente que tem pessoas que, se você fala uma vez, ela vai captar. Se você vai ter pessoas que, você vai ter que perguntar para ela, por exemplo, o que eu falei? O que você entendeu da missão que você tem que executar? Muitas das vezes, ela vai repetir de uma forma errada. Então, você tem que usar uma outra forma de comunicar. comunicar. Então, assim, a comunicação é uma das partes muito importantes, um dos pilares muito importantes, na minha opinião, na liderança. O seu liderado não pode sair com dúvida. Outro pilar é o feedback. Feedback, a gente já ouve falar bastante nisso. Então, existem técnicas de feedback. feedback, por exemplo, citar uma aqui, né? Nunca dar feedback negativo em público. Então, quando você vai dar um feedback negativo, né? Ou de desenvolvimento, que algumas pessoas falam, você tem que chamar em particular. E sempre elogiar em público. E o feedback é importante que eu falo assim, né? Quando eu vou aplicar um feedback, o que eu falo para um liderado? Eu falo assim, ó, o feedback é o momento de você ouvir. Então, ouve, presta bem atenção, mas eu não quero que você argumente nesse momento. Se você quiser ir para a sua casa, refletir, e amanhã você me procurar, ok, mas esse momento é você somente ouvir, prestar bastante atenção, e com certeza absoluta, depois que você refletir, você vai tirar algo de positivo que eu estou trazendo. Então, o feedback é uma ferramenta que eu vejo que, no mínimo, a cada três meses você tem que aplicar. isso aí é uma ferramenta importantíssima. Porque não adianta você pegar e fazer uma avaliação anual com o funcionário e colocar os pontos negativos ou positivos que ele fez durante o ano. Não, você tem... É um trabalho, é um, vamos falar assim, é um crescimento, né, um acompanhamento que você tem que fazer nessa proximidade. Logicamente que o liderado tem que fazer só com o, por exemplo, os reportes diretos. Então, por exemplo, eu sou supervisor e o meu suporte direto são os coordenadores. Eu tenho que fazer só com ele. Aí você, o coordenador faz com o líder, etc. A outra parte é solução de problema, que a gente trabalha bastante na parte de liderança. O que é a solução de problema? Se você, assim, um dos papéis do líder é resolver o problema. Ou se você acha que você vai para uma empresa e não vai ter problema, você pode ficar... vai para a praia, vai fazer outra coisa. Então, você tem que... E, assim, o que eu falo também, né? Quem resolve o problema é bem visto dentro da empresa. Porque chama responsabilidade. E esse tipo de profissional é muito bem visto. Eu, particularmente, gostava de profissionais que tinham essa proatividade de resolver problema. é um pilar importante que a gente tem que saber que faz existir e a gente tem que partir para cima para resolver. Um outro pilar, Claudio, que eu acho que é bacana também é gerenciar conflitos. Então, existem conflitos entre pares, existem conflitos entre os seus liderados, na sua equipe. Então, é um papel do líder também gerenciar conflitos, porque existe, principalmente, com a pressão, né? De uma empresa que você tem que produzir, fazer mais rápido, ser organizado. Então, essa parte aí também eu gosto muito de trabalhar. A parte de... O outro pilar seria a transparência. Para mim, é o olho no olho. também não adianta você falar e não executar o que você fala, né? Isso para mim é importantíssimo. Então, o exemplo é importante. Então, você tem que ser de uma forma transparente, jogar limpo com os seus liderados, olho no olho sempre, e é fácil. Se você trabalha dessa forma, por exemplo, quando você é transparente com o funcionário, se você dá um, dois, três feedbacks negativos, você dá toda a estrutura, você dá toda a ferramenta, você treina o funcionário, em algum momento, se você desligar o funcionário, ele vai saber porque ele está sendo desligado. porque você jogou limpo, você olhou no olho, você deu feedback, você foi transparente. Então, ele não vai te questionar de forma nenhuma. Então, esse é um pilar interessante. E o último que eu acho é justo, né? A justiça. É você dar mérito para quem tem mérito. Eu gosto muito da meritocracia. Então, por exemplo, acontecia de chegar no final do ano, o meu diretor falou assim, Marcio, você tem 5% da sua folha salarial para dar de aumento para quem você achar que tem esse mérito. Aí, você tem que ter algumas características, alguns aspectos, e esse acompanhamento que eu falei de feedback a cada 3 meses e tal, vai te fazer você tomar a melhor decisão. Ser justo. Dá mérito para quem tem mérito, né? Então, resumidamente, a carreira, só retomando a parte da carreira, uma pergunta que precisa ser respondida também, Cláudio, na parte da carreira, voltando só na parte da carreira, é se o mentir, ele quer seguir uma carreira de líder ou de especialista. Quando eu falo líder, eu vou ter alguém abaixo de mim, algum liderado. Quando eu falo especialista, eu vou crescer de uma forma horizontal, por exemplo, um especialista em Lean Manufacturing. Ele não tem nenhum funcionário abaixo dele, mas ele é responsável em implementar ferramentas, implementar indicadores, ele treinar as pessoas, mas ele não tem líder, é liderado abaixo dele. Então, isso é uma pergunta que precisa ser respondida. Então, eu ajudo também a essa tomada de decisão na parte de carreira. Então, assim, de uma forma bem resumida, seria esse trabalho que eu executo aí na parte de carreira e de líderes. Márcio, legal, obrigado aí pelos pontos que você trouxe. E a gente sabe, Márcio, que quando você procurou a Global, você estava em busca de um método. Hoje, existe uma corrente que fala, você vai fazer mentoria, você só precisa da sua experiência, você não precisa de nenhum treinamento. Eu acho até importante a pessoa ter uma visão que não impeça ela de agir. Se você não tem ainda o método, vá lá e faça, eu recomendo até. Agora, o método, a gente sabe que traz segurança, deixa você também mais empoderado na hora de vender, porque você sabe que a tua entrega vai ser uma entrega consistente e você não foi o primeiro, já teve várias pessoas que buscaram a gente com essa sensação, né, de faltar algo para a minha mentoria. Eu queria que você falasse desse momento, no momento que você estava, quando você buscou a Global. Então, eu tinha feito um treinamento sobre mentoria, mas era muito no aspecto da forma comercial, como vender a mentoria, como você trabalhar uma arte nas redes sociais, mas não era isso que eu queria. e a Global, ela trouxe isso e mais a parte do método, porque, como você disse, é uma responsabilidade ser mentor. E quando você tem uma metodologia por trás, que já foi validada em Harvard, como você já foi treinado, você trouxe essa metodologia, metodologia, isso dá uma segurança fantástica para o mentor que ele vai obter sucesso com o mentir, porque eu vou aplicar ferramentas, tem uma lógica que nós aplicamos, eu uso exatamente a metodologia que a Global me passou. Você diz, por que eu vou inventar a roda se isso funciona perfeitamente, e funcionou comigo. Logicamente, no meu caso, foi treinamento, porém, eu tenho experiências já com dez mentorados individuais, e agora estou fazendo uma empresa em grupo que está sendo muito eficaz, muito eficiente. Então, o método é imprescindível em qualquer ramo de atividade. O que é método? de novo o nosso amigo Vicente Foucone, é o caminho para atingir a meta. Então, se você não tem um caminho, um passo a passo, não adianta você só ter experiência. Eu acho que, para mim, foi importantíssimo e me dá uma segurança muito grande de seguir uma linha de ressuscita, um caminho que a Global me trouxe, que me está trazendo essa tranquilidade e o sucesso nos meus trabalhos, Cláudio. Marcio, obrigado pelo depoimento. Eu tenho acompanhado o teu trabalho e acho que você tem evoluído bastante. A prova é que você tem aumentado o número de mentores, tem expandido a tua mentoria para o lado também do grupo. Eu acredito que quando você olha para o grupo, você tem aí uma possibilidade muito grande de escalar o teu trabalho e fico feliz de ver essa evolução. a partir do que você encontrou na Global também e óbvio que o mérito também é seu, boa parte dele. Por quê? Porque de nada adianta você conhecer o método e não aplicar. Não é assim? Então você foi lá e fez e a prova disso que você está conseguindo ter o seu resultado e inspirar pessoas que estão procurando novas possibilidades de carreira, usar essa experiência que no teu caso é de 30 anos. Tem gente que tem uma experiência maior, uma menor, mas é fato que todos buscam ser úteis. Todos nós queremos ter aquela sensação de utilidade, de fazer bem ao próximo e eu acho que esse é o principal mote aí de um grande mentor e você tem ele. Parabéns aí pelos resultados, Márcio, desejo sucesso em sua carreira e deixo agora o espaço aí para você falar sobre como encontrar o Márcio, quem tiver acesso, quem tiver ouvindo a gente, assistindo, como é, qual seria o melhor canal para falar com você? Eu tenho um LinkedIn, né, eu tenho um Instagram e um site também, eu vou falar o endereço do site, é dmhgroup, então é d de dado, m de Maria, h de hoje, group é group.org barra mentoria, então essa land page, ela vai trazer informações sobre o Márcio, sobre as mentorias do Márcio e no Instagram é arroba Márcio Cupido, você pode me encontrar por lá também, e no LinkedIn acho que é fácil, né, só digitar Márcio Cupido que você também vai me encontrar. Bom, acho que seria isso, Cláudio, gostaria mais uma vez aí de agradecer a oportunidade, né, de participar desse podcast aí da Global, tá sendo uma satisfação enorme participar com você e com os demais do Mastermind, quero continuar fazendo treinamentos aí com vocês, porque assim, tem agregado muito na minha carreira e no meu aprendizado, então, só tenho a agradecer a oportunidade que a gente continue juntos aí por muito, muito tempo ajudando pessoas, né, que é um dos nossos objetivos, né, de vida, né. Com certeza, Márcio, obrigado mais uma vez, desejo sucesso aí na carreira e precisando, estamos por aqui, um abraço, até breve. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti